Depois de preso, Fabrício Queiroz foi transferido para o Rio de Janeiro, onde ocorrem as investigações do caso de corrupção na Assembleia Legislativa. A prisão de Queiroz foi realizada em uma operação conjunta entre os Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil cumpriu medidas cautelares contra outros servidores públicos e assessores suspeitos de participação no esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro enquanto deputado estadual. Conduzido ao Rio, Queiroz ficará em prisão preventiva, pois a Justiça entendeu que havia risco de fuga e destruição de provas. A esposa de Queiroz, Márcio Oliveira de Aguiar, também teve prisão decretada e está foragida. Depois de passar pelo exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, Fabrício Queiroz foi trazido aqui para o presídio de Benfica. Apesar de ser um policial militar da reserva, o mandado de prisão expedido pelo juiz Flávio Itabaiana proíbe, em qualquer circunstância, que ele seja levado para o batalhão especial prisional. E sugere que ele seja encaminhado preferencialmente para o complexo de Jericenó, em Bangu, onde está preso, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral. Queiroz foi chefe de gabinete, de acordo com as investigações, operador financeiro de Flávio durante anos. Homem de confiança da família Bolsonaro, Queiroz empregou familiares nos gabinetes de Flávio no Rio e de Bolsonaro em Brasília. O fato de ter sido preso em uma casa do advogado Frederic Wassef, que defende Flávio nesse inquérito, chama atenção e reforça a proximidade entre o ex-policial e o clã presidencial. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, afirma que eventuais infrações e faltas de ética do advogado serão apreciadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina da Casa. Vale lembrar que Wassef também representou o ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, apontado como chefe da Organização de Assassinos, Escritório do Crime e de Grupos Milicianos no Estado. Isto não significa que o clã Bolsonaro tenha participação direta nisso, embora haja aí uma desconfiança nesse sentido. Mas o advogado vai ter que prestar esclarecimentos à Ordem dos Advogados do Brasil, que ele pode ter cometido falta ética. Em relação à mulher do Queiroz, ela parece que sabia de todos os negócios ilícitos do marido. E a justificativa para a sua prisão é o fato de ela poder ameaçar, poder colocar em risco as investigações, as provas e os indícios. Afinal de contas, o advogado é advogado do presidente da República e do filho do presidente da República, do senador Flávio Bolsonaro. Esse advogado, além de tudo, deu declarações reiteradas de que não conhecia o Queiroz e que não sabia onde estava o Queiroz. Quando hoje se descobre que o Queiroz estava hospedado na casa dele há mais de um ano. Então, esse advogado não cometeu um crime, mas certamente trata-se, no mínimo, de um mentiroso e de alguém que comete uma falha ética muito grande, na medida em que ele encobre uma pessoa que, a gente sabe, está sendo investigada. Ele é advogado do presidente da República e essa pessoa está sendo investigada por prática de rachadinhas envolvendo os funcionários do gabinete do filho do presidente da República. Então, não é qualquer coisa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.